...na rodoviária. E a segunda também, que foi a nossa passeata que foi realizada. Eu só gostaria de informar a vocês que os demais companheiros continuam lutando nas portas das delegacias. Ninguém está desmotivado, bem desmobilizado, não. Está todo mundo conternado e efetivamente de grepe. Portanto, não há outra notícia de que nós, policiais civis, estaríamos acabando o movimento. Isso é mentira. Gostaria agora de ter atenção aí dos colegas da Polícia Militar. Eu tenho uma mensagem, um recado para os senhores. Assim como os senhores, nós também temos filhos, família. Todos somos moradores do Distrito Federal. Sabemos da sua obrigação enquanto servidores públicos. Não estamos aqui para confrontar e nem enfrentar nenhum dos nossos irmãos. Sabemos que vocês são obrigados a cumprir ordens daqueles que estão em posição que se diga muito melhor do que todos os outros que estão na rua. Vocês são sabedores disso. E nós pedimos, não tenham medo. Se junte ao nosso movimento e sejam fortes. Vocês também serão vitoriosos no movimento de vocês. Nós, policiais civis, não vamos baixar a cabeça para nenhum governo. E o mensagem aqui está dada. Quando eu peço para os senhores se juntarem a nós, é porque nas próximas eleições, esse governo petista vai morrer. Nós vamos matar eles nas urnas. Nós vamos dar um troco. Tenham certeza disso. Obrigado, boa tarde. Gente, eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer o uso da palavra. Gente, então olha só, amanhã, amanhã, 15 horas, nós temos um compromisso de categoria. Assembleia Geral da Categoria. Tá ok? Gente, amanhã nós vamos tomar decisões importantes. Não podemos deixar de comparecer. Avise aos colegas, aos companheiros. Tá? Amanhã, 15 horas, no parque da cidade. Já está cansativo. O pessoal já está dispersando. Então, encerramos aqui a nossa manifestação. Tá ok? Com a sensação, gostaria de agradecer cada um dos senhores e das senhoras que aqui compareceram, porque vocês são guerreiros. Vocês são guerreiros. Parabéns a todos que estão aqui e parabéns à categoria. Gente, vamos lá. A luta. Um abraço a todos.